Música O número de incêndios no Acre aumentou 20% no primeiro trimestre de 2016 em comparação com o mesmo período do ano passado. 75% dos casos foram na capital. Os números divulgados pelo Corpo de Bombeiros também mostram que as ocorrências de incêndios em residências são mais frequentes. Os incêndios no Acre se tornaram um problema recorrente para o Corpo de Bombeiros. Nos três primeiros meses deste ano, houve um crescimento de aproximadamente 20% nos incêndios se comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2015 foram 109, esse ano saltou para 139. 75% das ocorrências foram registradas em Rio Branco. O major Cláudio Falcão informou que os principais focos são em residências, veículos e comércios, como ocorreu no último final de semana, nessa loja de materiais de construção na capital. As principais causas, a número um nós podemos dizer que é a parte elétrica, né? A falta de manutenção na parte elétrica, a fiação desgastada, que as pessoas não atentam para esse tipo de situação, né? Fiação muito velha, mau contato, instalações mal feitas, também disjuntou que não tem o dimensionamento correto. Tudo isso gera a questão de incêndio na parte elétrica, não sendo esse apenas o principal fator. A outra parte dos incêndios ocorreu nas vegetações. Com a previsão de forte seca para este ano, o major acredita que as incidências podem aumentar no final de maio. Por esse motivo, a corporação está atenta. Todos esses incêndios poderiam ser até o nível maior se não tivesse uma prevenção. É preocupante a questão do anil porque vai aquecer, a temperatura vai ficar maior, e isso vai favorecer a questão dos incêndios, tanto ambientais quanto residenciais. O Corpo de Bombeiros trabalha diariamente com 15 homens na busca de salvamento e incêndio, em Rio Branco. Em todo o estado, são 50 militares.